Música Pagaste o teu bilhete e isso dá-te direitos. Vanta em mão todos os que vieram enganados. Vanta em mão todos os que foram convidados. Vanta em mão as famílias. Vanta em mão os filhos de pais separados. Vanta em mão os que se tentaram matar. Vanta em mão os que se tentaram matar. Vanta em mão os que acreditam que a lucidez é devastadora. Tu sabes que eu sei que os menores que vão para trás. Mas eu sigo em frente como se não fosse nada. Tu achas que sabes quem eu sou. Mas a minha missão é lembrar-te até morreres. Porque não sabes, porque não me conheces como se me tivesses parido. Na hora da verdade viras a cara. Porque a minha destruição é mais do que tinhas imaginado. É mais do que tinhas tentado. Não tens autoridade moral para eu não olhar. Nem para estar orgulhoso, nem decepcionado comigo. Pagaste o teu bilhete. Isto faz-te sentir mais idiota. Pagaste para que eu faça alguma coisa. Não há relação possível entre ti e mim. A não ser um mútuo desejo de nos matarmos. O autor desta obra já não existe. O autor desta obra foi desprezado e linchado em praça pública. Milagrosamente salvou-se e escreveu esta carta a partir do exílio. Não há nenhuma pausa no meu desprezo. O desprezo vive no meu coração. E cultiva cada dia para não esquecer o que aconteceu. Estou de pé atrás. Não confio em vocês. Durmo com os olhos abertos. Pagaste o teu bilhete e veste ver o que se passa aqui. Eu no teu lugar já estaria decepcionado. Os escândalos estão na tua cabeça. Pagaste o teu bilhete para o mesmo de sempre. Para te mudar a vida. Mas tu e eu já nos conhecemos. Eu já te mudei a vida muitas vezes e tu nunca te lembras da minha cara. Pensei que nunca mais nos veríamos. Que afastarias a cara, que não te cumprimentavas. Mas tu não o fizeste porque não tens força nem para te opor-te às mais fracas convenções. Não podes com a tua vergonha. No meu desprezo não há nenhuma pausa. Desprezo a minha vida como se fosse menos que um bicho. Eu sou o teu país e cumpro aquilo a que não estás disposto. Faço os teus deveres. Pagaste o teu bilhete e sentes tão falhado. Esperas uma resposta que não chegará. As tuas incertezas aparecem. Desprezem. Eu estou em um pleito de destruição. Despreze os que estão cheios de vida. Pede o teu dinheiro ao sair. E alguém te dará uma conclusão. Não insistas mais. Ficaste sem nada. Só há uma vida e nela quer ter tempo para construir-me destruir-me destruir-me. Para construir-me destruir-me. Levanta a mão quem desejou ter outro corpo. Levantem a mão os adultos que desejaram um adolescente. Levantem a mão os que iriam para a prisão se realizassem todos os seus desejos. Levantem a mão os que acreditam que a lucidez é devastadora. É assim. Não é preciso ele dir-nos mais. Ao menos um ser desta sala desejou ter outro corpo. Homens que desejavam ser mulheres. Mulheres que desejavam ser homens. Todos pensaram na construção. Mas ninguém na destruição. Pagaste o teu bilhete e achas que isso não é o direito de falar. Mas aqui as regras são outras. Aqui o teu bilhete tira-te o direito ao silêncio. Tira-te o direito a que os outros te divirtam. Obrigada a olhar na geração que aí vem. Uma geração de futuros pobres. Uma geração que pagará uma dívida de que nunca desfrutou. Que aceitará alenches em que nunca votou. Pagaste o teu bilhete para aceitar as tuas limitações. Tu que és egoísta, que te custa dar e receber. Que construíste a vida no lugar errado. Que construíste o que és sem ter limpado os restos da destruição. Pagaste o teu bilhete porque ninguém te aceita. Tideste que pagar para ouvir a geração que aí vem. Para ouvir o mundo que deixaste. Porque ninguém te contaria. Ninguém confiaria na tua cara se te visse na rua. Ninguém te contaria um segredo, nem uma verdade. Pagaste o teu bilhete porque não serve para outra coisa. Aquilo de que gostas é pagar sempre, sacar do dinheiro e mostrar que o ganhaste. Pagaste o teu bilhete e o vais embora sem te responder a uma das perguntas. Achas que a nossa aldeia se vai limitar? Que conseguiremos dá-la a alguém? Talvez. Trabalhas para que os outros, esqueçam o mal que fizeste, pode haver algo mais triste do que conseguiu. Isso era um teu preço e tu não perfeitaste. Mas esse preço é uma ficção. O poder estar com o adolescente não tem um preço. Estar ao pé de nós é algo que não poderás pagar nunca. É como se nós, os vivos, nos aproximássemos dos mortos só para os lembrar de que não queremos ser iguais. Que faremos os possíveis para não sermos adultos trabalhadores. Que não pagaremos bilhetes porque arrombaremos as portas. Que não aceitaremos atos nem convenções. Pagaste o teu bilhete porque és o inútil. Porque és demasiado grande para entrar sem pagar. Pagaste o teu bilhete porque essa é a tua maneira de conformares e nós não gostamos dos que se conformam. De maneira que vamos devolver-te tudo. Vamos dar-te dinheiro para ir-te comprar alguma coisa porque a vida é cara. Vamos consentir que faças o que quiseres. Estamos-te por perdido. Não vais perder. Quiseste o mal a seres como nós e vens pelo teu perdão. Claro que o dirás como é que o queres. Queres as nossas moradas. Saber onde podes encontrar-me. É uma piada, não te perdoamos. O meu plano no amor é nunca procurar o amor. O meu plano é criar uma obra literária, um musical tão grande que todos se emocionem e venham a ter comigo. De certeza que já pensaram nisso? Não há nada mais sujo e penoso que o amor de hoje. A procura. Aproximaste-te de alguém. Conhecê-lo. Por isso estudo tanto. Um dia escreverei um livro tão estranho e tão belo que haverá uma seleção natural e a pessoa certa irá bater à minha porta. Não serei como os meus pais ou os meus amigos. Não vou andar a experimentar. Vou procurar a obra perfeita que saia de mim. E vou falar na rua. Vou deixá-la no mundo. E vou esconder-me a vigiá-la. Alguém parará diante dela e virá procurar-me. Mas eu vou esconder-me. E verei como veio dia após dia para ver a minha obra. Sou um ser mais equilíbrio que os restantes. É o que penso e muita gente me diz. Estou noutro lugar. Num lugar sagrado de cumprir. Num lugar sagrado de ter cumprido diante de Deus mas sabendo que a sua vinda ao mundo terá forma humana e me faz-te conhecer pelos meus olhos. Levanta a mão quem conheceu pessoas pela internet. Levanta a mão quem acha que o amor da sua vida virá da internet. Levanta a mão quem acha que amarão os dois sexos. Levanta a mão quem fala com desconhecidos. Levanta a mão quem já teve medo da sua beleza. Levanta a mão quem acha estar a fazer da sua vida uma obra de arte. O meu plano é criar uma obra tão grande que toda a ideia de amor seja destruída. Isto é possível? Que a minha obra contagie as outras. Que venham procurar uma casa e que comece uma grande perseguição. Que alguém me diga já podes descansar. Não me vou ficar pela primeira ideia. Vou trabalhar a inspiração e tocá-la de madrugada quando acordar. Irei mais além do que todos foram com as palavras. Farei algo superior ao livro. O nosso humor não será como os outros. Não se poderá ler. Não ficará registado. Farei uma grande obra. O meu plano é fugir com aquele que queira ser contagiado por mim. Isto é possível? Confio que não me digas o que é possível e o que não é. Confio no teu juízo e me não aplaudas. Não aplaudas! E me deixes fazer aqui dentro a minha grande obra. Rezo para que em algum lugar no mundo estejas a nascer. Rezo para que estejas a construir. o meu plano para o amor é construir-me sozinha e destruir-me contigo. a minha grande obra. que os meus pais saíssem à rua para olhar o céu para poder contar-lhes quem era sem ter de os olhar. Quis uma noite que os meus pais se detivessem comigo no mundo para os relembrar das consequências do seu amor. Levanta a mão quem acha que pude dizer-lhes quem era. Quem achar que consegui que olhassem o céu. Levanta em mão os meus pais. Levanta a mão quem acha que teve sorte na vida. Levanta a mão quem acredita no trabalho. Gosto de cortar a onda dos outros. Gosto de os fazer lembrar que um dia vão morrer. Gosto de os fazer pensar que vão ficar doentes e vão passar por períodos de dor física e mental. Gosto de lembrar a parte má da vida e acho que sei fazer isto bem. Tenho-me sempre presente. Fizeram mais mal do que a vocês todos juntos. Não sei como possa atrever-me a dizer isto. Não sei como me di, mas me di. Vi que a família é uma doença impossível de estripar. A minha casa tratava-o mal e então pensei que essa era a regra. Que no mundo tratava-o mal. E ainda carrego este peso dentro e vou carregá-lo até ao fim. E não me envergonho porque isso também me distingue. Acostumas-te a ser maltratada em casa e parece-te lógico que tratem mal na escola e que tratem mal na rua e que algumas vezes te batem ou te chamem um nome que não é teu e achas-te que o teu corpo é imperfeito quando na verdade é perfeito como nenhuma outra coisa na Terra. Acostumas-te a ser feio ser diferente e vais-te separando da Terra aos poucos sem te aperceberes que toda a infância é um inferno. Diz-me tens medo do vocabulário que aqui se usa? Que ideia de um onde se passa aqui? Que amor se propunha? Persegue-se a diferença? Já perceberam sobre o que é esta peça? que mundo acham que pode nascer adolescentes que passam o seu tempo assim? É o que tu escolheste? São as palavras que formam o mundo e dentro das quais estás imóvel. Estamos a fazer isto porque queremos. Sai-nos de dentro como nos sai procurar o amor. Sai-nos porque achamos que nascemos com algo que é preciso proteger. Com algo que precisa de medidas especiais. Com algo que precisa de uma exceção. Da próxima vez que te pedir para sair de casa e olhar o céu sai comigo de casa e olhe ao céu porque vai ser uma questão de vida ou de morte. Fala em nome de todas nós. Temos uma luz que não é deste mundo. Temos uma luz porque encontramos os seres certos. Temos uma luz porque continuamos quando os outros se aborreciam. Porque confiamos no olhar da incerteza do medo. Estamos aqui por decidirmos ter medo juntas. Quando nós quisermos e não quando os outros nos digam. Por decidirmos mudar os nossos corpos juntas. Por decidirmos ferir-nos e transformar-nos. E levantar a mão sobre nós mesmas. Estamos aqui com mais uma possibilidade. E não te vamos perguntar se queres vir connosco ou te convencemos. Vamos simplesmente esperar um gesto claro que não nos faça pensar que não és um traidor. Vamos simplesmente esperar que esta noite olhes o céu que hoje está aos nossos pés. Vamos esperar que vejas uma estrela afogada e peças um desejo como fazem os homens que provocam a dor. E antes quando eu tinha que pedir um desejo pedia para ser perdoada. mas agora que estou convosco que percebi a natureza humana agora que olho o céu e vejo as estrelas todos os dias peço para não ser perdoada. Peço para ser lembrada. Essa é a diferença. deixar-te sentir culpa para sentir tudo o resto. Tenho 15 anos. A Europa já me morreu demasiadas vezes nos braços. Vocês não têm essa sensação. A sensação que os vossos pais vos beijam e vos morrem nos braços. A sensação de que os vossos amores e amigos vos morrem. Desde que fiz 10 anos ouço que vamos viver pior que os nossos pais. Que tudo o que foi conquistado numa luta de anos se perdeu. Desde os 10 anos ouço que tenho que estudar competir e migrar. Que é melhor não amar o que tenho aqui. Até aos 10 anos educaram como se fosse Deus. E desde então meteram-me tanto medo que não sei a que parte devo ligar. Desde os 10 anos tenho medo de acabar na rua e de perder tudo. Vejo os vagabundos e sinto-me igual. Não se vê ali daqui a uns anos pagando pelos pecados dos outros. Tenho 15 anos e o medo está tão entranhado que nenhuma ideia que tiver vai crescer livre. Cada ideia que tiver vai ser filha do medo e da contradição. Desde os 10 anos que vejo ofertas de trabalho. Desde os 10 anos que poupo dinheiro. Quem vai conseguir os seus objetivos é quem tiver mais medo. O que viver menos e o que competir mais. O que compreenda que o inimigo fala a sério. O que aprenda a falar a língua do medo. O que assuma que somos um estorvo. Tenho 15 anos no sul de Portugal. No sul do sul. E sei que o dinheiro é lixo. E sei que os meus pais só falam de lixo porque não são capazes de viver a sério. Que a nossa vida nunca se vai medir pelo dinheiro. E sim por algo menos tangível. Os nossos avós lutaram em guerras. Estavam a favor ou contra alguma coisa. Os nossos pais já não. Não acredito no mundo deles. Não acredito na dívida. Não acredito nessa vida dividida em dois. Antes e depois da crise. Alguém virá morrer nos vossos braços. Deixem-no morrer dizendo que não tinha idade para fazer uma coisa dessas. Que não tinha encercar com isso. Nós nascemos numa época sem nome. Por isso procuro mais além que os outros e não me pergunto o que posso ou não posso fazer. O que posso ou não posso ler. Tenho 15 anos e se me vissem agora a comer mijar ou fazer amor perceberiam que a minha lógica é outra e que eu não pagarei a dívida de ninguém. e ganho. Aqueles que exigem a si próprios exigem-nos a nós aqueles que não se julgam julgam-nos não reconheçam a autoridade deste tribunal de forma nenhuma. Fiz o que tinha a fazer. Era um gesto claro épico um gesto deste mundo que tornava a vida mais bela. estou sozinha com a minha imaginação sozinha com aqueles que se riram de mim sozinha com os meus génios e a minha imperfeição sozinha com a minha diferença de nascimento nunca hás de perceber a minha vida. o meu objetivo não é ganhar dinheiro para avastar o meu objetivo é ganhar dinheiro para pagar a outros para matarem aqueles que se riam de mim na escola ganhar dinheiro para pagar um advogado que justifique bem que eles deram cabo da minha vida não quero casas carros nada quero é ter dinheiro para consertar a minha história e fazer justiça. quero ter dinheiro para pagar a mil palhaços para vir à minha festa de anos quero ter dinheiro para pagar às pessoas para vir à minha festa de anos quando eu tinha dez, onze, doze anos eu convidava-os para o meu aniversário mas ninguém aparecia então a minha mãe consolava-me não achava que se passasse algo grave apenas que as crianças são cruéis e alguém tinha de pagar paga-me eu sei que as ações absurdas são as que têm êxito porque são as únicas que param o tempo dos outros as únicas que os fazem pensar portanto fazem falta palhaços aqui dentro quando havia palhaços nos aniversários eu perseguia-os e entrava nas casas de banho para que se apercebessem que tinham sido descobertos que faziam um papel que não eram sempre assim o palhaço fechava-me sempre a porta não queria ser descoberto porque apesar de tudo era palhaço por óbvio ou amador sabia que não era suficientemente bom para enganar uma geração como a nossa a quem terá ocorrido a ideia de chamar palhaços amadores a quem terá ocorrido a ideia de dar cabo dos ofícios um por um a quem terá ocorrido a ideia de fazer dinheiro tão frágil esta é uma peça sobre dinheiro é sobre o que alguém pode pagar a desconhecidos para realizar as suas fantasias esta é uma peça sobre seres de idades diferentes que se vão apaixonando aos poucos sem se perceberem esta é uma peça sobre pais que nos perdem sem se perceberem esta é uma peça para aqueles que não têm medo dos palhaços e dos disfarços esta é uma peça para meter medo sem saber porquê esta é uma peça para aqueles que só desejam vozes que só beijam vozes que só procuram a voz do outro para poderem ficar com ela não nos salvará uma vida demasiado abstrata nem demasiado real não nos salvará aprender como funciona o mundo e mover-nos nele como os demais não nos salvará estar num sítio certo num momento preciso vai salvar-nos a nossa impaciência vai salvar-nos o vento o ar o fogo não nos salvará não nos salvará e aí o que vai ou que vai que vai ou que vai Levanta a mão quem tiver perdido o amor por não saber falar. Levanta a mão quem tiver perdido todos os amores por não saber falar, por não saber explicar-se. Levanta a mão quem alguma vez na vida desejou a maneira de falar do outro. Levanta a mão quem odiar o seu povo, quem achar que se o seu povo desaparecesse da terra não se perderia nada de valioso. Levanta a mão quem estiver sentindo mais querido pelos avós do que pelos pais. Levanta a mão quem prefere a noite ao dia. Levanta a mão aqueles que ficam à espera dos fins de semana e das férias de verão. Levanta a mão quem já tiver limpado o merda ou um doente. Levanta a mão quem já se tiver prostituído. Levanta a mão quem achar que há razões para ser violento. Os rancorosos, os exigentes, os autodestrutivos, os autoridadas. Os que quando dizem toda a verdade têm a sensação de mentir. Os que pensam diariamente na altura em que a terra não existir. Os que acham que ainda não sabem fazer amor. Os que não são capazes de ver uma história convencional. Os que acham que uma imagem diz mais de mil palavras. Os que preferem ser agredidos a encerrados. Os que acham que o amor é uma luta que serve para melhorar. Levanta a mão quem vê pornografia com regularidade na internet. O que sente que o seu corpo defende o mundo e a sua cabeça a todo. Os que não têm vergonha e querem aprender a falar. Os que acham que a comédia é superior ao drama. Os que acham que a vida já tem tristeza suficiente. Os que se arrependem de ter vindo. Os que acreditam no sexo sem amor. Os que se fecharam num quarto durante dias com o seu par. Para gritarem. E se para construírem, destruírem e fazerem amor. Levanta a mão quem já tiver mudado de opinião a meio da discussão. Os que mudaram as regras a meio do jogo. Os que atacaram pelas costas. Os que desejam ser julgados, mas não encontram ninguém com quem falar de igual para igual. Levanta a mão quem não quer dormir sozinhos esta noite. Levantem a mão os que vão dormir sozinhos esta noite. Levanta a mão quem esteve a peça inteira a olhar sempre para a mesma pessoa. Levanta a mão quem acha que seria perfeito apaixonar-se aqui dentro. Levanta a mão quem quiser dançar com a menina. Enquanto fico mais velha. Obrigado. Obrigado.